Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube Alexandre o Grande, trazendo com vocês mais um vídeo, tá? Tenho duas placas mais dessa, eu tinha feito o vídeo anterior dessa máquina aqui, só que é outra placa, mas a placa é igual, e ela não aceita, ela não rodou uniforme speed no Windows 7, pessoal, não rodou, eu tive que colocar o Windows XP para rodar uniforme speed, tá? Essa já é a placa, já é outra placa, mas é igual a outra, então vamos ver se realmente o problema, o que estava realmente acontecendo, tá? Bom, se caso não rode aqui o uniforme speed, pessoal, a gente vai ter que colocar o XP, né? Mas vamos lá pessoal, estamos aqui na máquina que a gente vai rodar agora na máquina, beleza? Vou mostrar para vocês verem, eu coloco aqui, vamos ver se realmente mesmo, que é o Windows 7 Lite versão 3.0, meu, super leve pessoal, eu vou até fazer isso aqui, ó, para facilitar aqui, super leve, super leve, vamos deixar a configuração, escolher melhor desempenho, tá? Vou fazer isso, vamos ver se realmente essa máquina ela vai ajudar aqui no desempenho do jogo, tá bom? Aqui, nem apareceu aqui, o que tinha colocado, não sei se eu coloquei lá, vamos ver se é que aparece aqui, tá? Aqui já apareceu, tá? Bom pessoal, deixei mais leve possível essa máquina aqui, ela tem um Celeron, né? Tem um processador que tem um Celeron, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui, certo? vai pegar não, é? Oxi, isso aqui não ia pegar, ó, instalar o AfterBurn, né? Vou fazer a instalação, realmente, aquela máquina que eu tinha, que é igual a essa, era um dual-core pessoal, né? 2 GB de RAM, só que a máquina não aguentou Uniforte Speech com Windows 7, né? E essa placa é igual, então eu vou fazer um teste aqui para ver que realmente essa placa, ela vai mesmo rodar liso Uniforte Speech, né? Vamos ver o desempenho da máquina, eu sei como que vai ser o procedimento, mas eu vou fazer uma análise aqui, ver como é que vai se comportar a máquina, beleza? Vamos lá, fazer esse teste, tomara que rode bem, pessoal, tomara, tomara aí que rodiliza a máquina, né? Vamos lá. CPU-Z, tá? Vamos abrir aqui para mostrar para vocês verem. CPU-Z, tá? Olha, tem o Celeron, só um Codium Tenders, é o Celeron 331, placa PCWARP W945GC e a placa de vídeo, a X1550. placa, sempre estou fazendo teste em jogos com ela, né? É uma placa que era bem conhecida na época e era barato, naquele tempo já não era, né? A placa é cara, né? Mas rodava jogo normal, pessoal, tá? Pronto, terminei aqui, agora eu vou fazer o seguinte... Pronto, a gente faz uma configuração básica na máquina, sem muito desespero. Pronto, lembrando que esse aqui é um 2.7, tá? Tomara que não trave, ou seja, tomara que ele apareça no Forte Speed, né? O outro não apareceu. Não, não foi, pessoal, de jeito nenhum, tá? Então, vou no Forte Speed, vou deixar aqui, vou copiar, né? E já vamos nos preparar para ver se ele vai copiar mesmo, tá? Bom, vocês acham que só vai rodar mesmo, não vai rodar? É, estou aqui já com medo, né? Com medo de não rodar esse fio aí, pessoal. Estou aqui, né? Pensando aqui se vai rodar, se não vai, vamos ver, né? Tudo pode acontecer, pessoal. Tudo pode acontecer. E aí nós vamos estar fazendo um grande vídeo importante aí para vocês, tá? E... Vamos aprender um pouco, né? A gente precisamos aprender um pouco, pessoal, tá bom? Só terminando aí, vou entrar firme, nós vamos colocar em prática aquilo que nós precisamos fazer. Esperando carregar um pouquinho aí, pessoal. Lembrando que esse aqui é um computador LGA 775, é uma placa-mãe PW945GCX da PenseWire, com uma placa de vídeo X1550, 2GB de RAM, uma fonte de 300W de potência, um HD SATA de 250GB, com um gravador SATA, tá bom? Essa placa-mãe, pela especificação, pelo suporte, ela tem 4GB de RAM para suportar, tá bom? Isso é o que a especificação diz. Lembrando que tudo que a gente quer aprender é ilimitável, pessoal, tá? Pode aprender muita coisa, além do limite. Então, vamos lá. Chegou a hora, pessoal. Vamos lá? Vamos embora? Vamos ver se vai abrir mesmo, em 4-speed? Rápido. Rápido em 4-speed, pessoal. Sensacional. Sensacional. Agora, vamos ver se ele vai aguentar o tranco, né? Ó. Ó. Realmente, mudou legal. Apesar do Enforce P5, pesado, se fosse um XP, mas está ótimo, não está mudando. Graças a Deus, por menos, ele não cai para 10,9, não fica assim, né? Rápido? Tá bem. E agora, agora, é na marcha, vamos embora, não vai ou não. Sensacional, meus parabéns. A máquina está rodando, está dirigindo. Não cai para 10 no FPS, 10 já estaria salendo igual. Realmente a máquina está rodando legal. Deixando tudo para trás. Vamos lá. 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 Isso aí, pessoal. Máquina rodou. Beleza. Rodou bem. Não tenho o que dizer essa máquina. Tá bom? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilha. Alexandre o Grande. E até a próxima, pessoal. Tá aí a máquina.